Olá, salve as forças! O que arô, Xosse, caçador! Hoje, quinta-feira, agradecendo a papai Oxalá, que concedeu o orixá Oxosse para cuidar das matas da natureza. Jurema! Jurema! É, a gente vai agradecendo. E a gente vai firmando e pedindo para compreender melhor as coisas que papai do céu deixou na natureza, nas coisas, para a gente usar assim de forma natural e buscar assim a cura sobre tudo aquilo que ele colocou. Infelizmente, assim, nós estamos num mundo contemporâneo, onde as coisas divinas foram dessacralizadas. Aí ajuda de uma coisa e depois estraga a outra. Isso, é o que tem assim, não é? É, aí a gente tem que usar. Mas o quanto a gente puder se apegar e buscar as coisas naturais de papai divino, sabendo e compreendendo a medida e como tudo tem que ser, a gente assim vai se curando de todos esses males. Inclusive, o ar é a coisa sagrada. É, a gente fica cansaço e parte desse cansaço é o ar que a gente respira, que é pesado, não é? É, e a gente não sabe. Claro que há outras vibrações assim, vinda das pessoas, da boca, da língua, é, e das pessoas assim que tem um mal no coração sem saber, não é? Então que a gente possa entender mais as coisas assim deixadas por papai do céu. E aí nós temos as ervas, as ervas, né? E hoje assim eu gostaria de falar da camomila. É, a camomila assim é calmante, não é? Além de calmante, ela tem muitas propriedades. E aí em natura assim você pode pegar essa, 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 essa camomila, não é? É natural assim, fervê-la, né? E você vai pesquisar assim a quantidade e tudo mais. E aí é claro que se oriente antes, não é? Tomar certos cuidados. E aquela água que ferve assim, é, você fica três, cinco segundos assim, mantendo uma certa distância. Ela vai limpar os poros do seu rosto assim, por exemplo, não é? É, olha quanta propriedade. E aí antes de dormir você inala aquela, aquela, aquele vapor também assim, é, da mesma forma que foi pro rosto, você vai entrar assim nas cavidades assim do corpo, não é? É, assim do nariz e tudo mais. Fazendo uma certa limpeza e assim evitando alguns males que são invisíveis aos nossos olhos. É, a gente tem que entender, compreender e buscar essas fontes naturais. É, hoje a gente se intoxica assim de todas as coisas assim desse mundo assim e até dos males criados assim de forma energética para prejudicar o corpo humano. Ervas de poder assim que foi colocado para o Pai do Céu e que foram manipuladas, gerando assim tantas coisas assim, males do mundo atual. É, que a gente possa ter essa orientação, essa sabedoria, essa busca, é, pedindo para o Papai Oxalá junto à fonte do Orixá Oxóssi, para a gente assim ficar forte e firme na nossa fé e nos nossos caminhos. Que a gente possa conhecer essas propriedades para a gente se curar de todos os males que há na terra assim. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.